Hoje você acordou e pensou no dia que teria pela frente. Pensou rapidamente no seu café da manhã e o que precisaria fazer depois. Enquanto tomava o café da manhã, pensava no seu horário, se estava ou não atrasado, e já nas próximas atividades. Provavelmente já estava mentalizando o percurso que faria para chegar onde precisava, talvez no trabalho. Durante o trajeto, já visualizava o que ia fazer nas próximas horas e talvez até no seu dia inteiro. Passou o dia correndo e fazendo as mil coisas que precisava. Expediente encerrado. Mas o dia não acabou. Talvez você ainda vá para a academia ou mesmo para a faculdade. Durante o percurso de volta, seus pensamentos vão para todos os lados. Ora para o futuro, ora para coisas que te aconteceram no passado. Desde um passado recente que acabou de acontecer, como um passado mais passado ainda. Depois do treino ou da faculdade, sua mente já começa a pensar nas inúmeras coisas que precisa organizar para o dia seguinte e para a semana. Ao entrar no chuveiro, sua mente segue te arrastando para o futuro e o passado de novo. Você mal percebeu onde estava passando o sabonete, nem como estava se enxugando. Sua mente não estava ali. Você simplesmente fez tudo o que precisava fazer. Era o que importava. Você precisa começar a se desligar, mas seu corpo e sua mente ainda estão um tanto acelerados. Que tal ver uma série para relaxar, não é mesmo? Finalmente você vai dormir, mas amanhã começa tudo de novo. Talvez você esteja tão cansado de viver assim, que não vê a hora de chegar o final de semana para fazer outras coisas. Aí eu te pergunto, quantas vezes você esteve presente hoje? Não, não presente como você está pensando, mas realmente presente, onde sua mente não está nem no futuro, nem no passado. Provavelmente poucas ou nenhuma, não é mesmo? Infelizmente esse tipo de comportamento virou padrão, porém é bem maléfico, tanto para nós a nível individual, como também a um nível coletivo. Todo mundo quer ser feliz e se afastar do sofrimento, isso é clássico, mas é bem comum achar que a felicidade está ali, logo ali na frente. Basta a gente alcançar aquilo e finalmente seremos felizes. Por outro lado, acreditamos que somos o nosso passado e que precisamos carregar todo o peso do nosso passado com a gente. Pois é, mas a verdade é que a felicidade não está ali na frente e nós não somos o nosso passado. E para piorar, nossa mente nos sabota o tempo todo. Já é sabido que muitas vezes achamos que algo aconteceu de determinado jeito, quando na verdade foi de outro. Sem falar nas nossas interpretações. Resumindo, nossa mente rouba a nossa felicidade. Quer dizer, não é a nossa mente, não vamos culpá-la sim. O que realmente rouba a nossa felicidade é o padrão mental que adotamos. E nós somos capazes de mudar completamente esse nosso padrão mental. Portanto, se nós realmente queremos ser felizes como vivemos dizendo que queremos, precisamos aprender a estar no momento presente, o máximo que pudermos. Sim, nossa mente vai ficar tentando ir para o futuro e para o passado, mas quanto mais treinarmos essa nossa mente agitada, mais vamos conseguir trazê-la de volta para o presente. É no presente que a vida realmente acontece, e excesso de futuro gera ansiedade, e excesso de passado está bastante associado à depressão. Claro que não é só isso que pode gerar ansiedade ou depressão. Existem várias outras causas, mas essa é uma delas. Uma forma muito boa de manter sua mente no presente é fazer exercícios de respiração consciente. Uma ideia bacana é fazer no mínimo 20 respirações completas por dia, de forma consciente. Você pode fazer 4 respirações por sessão, sendo 5 sessões ao longo do dia. A respiração deve ser abdominal, que é essa que faz seu abdômen se expandir e contrair. E você pode fazer sentado também no seu ambiente de trabalho. Ninguém nem vai ficar sabendo. Inspire 4 segundos, segure 4 segundos e solte em 4 segundos. Pronto, essa foi uma respiração completa. Agora faltam só 3 para essa sessão. Claro que existem várias outras formas de respiração que vão ajudar bastante. Com tempos diferentes de inspiração, pausa e expiração. Essa é apenas uma. E também existem outras atividades e exercícios mentais que podem ajudar bastante a trazer sua mente para o presente. Uma delas é a meditação. Outra é o yoga. E ainda tem várias outras coisas, como se esforçar para fazer tudo de forma bem presente. Como por exemplo, assistir a esse vídeo de forma bem focada, sem olhar nenhuma outra coisa no seu computador ou celular até ele acabar. Se estiver na mesa almoçando com sua família, por exemplo, esforce-se para estar presente. Em cada momento, esteja presente. Você vai ver como essas pequenas atitudes, que parecem bobas, vão fazer seu cérebro trabalhar de outra forma ao longo do tempo e te dará mais sensação de presença e menos cansaço mental. E isso, meu amigo ou minha amiga, contribui demais para a sensação de preenchimento e felicidade que tanto desejamos. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, porque pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.